Abertura Abertura Você sabe que eu mando uma rimação Venho na batalha 12 cantinho Agora a refé o Legan Entenderam passa só o que o Legan Vou falando o bagulho que a rima é sã Meu parceiro me aponte e te deixa tonto Tipo um gole de fanta com diazepam Mas ninguém me passa Eu falo o bagulho é louco Cê pula aqui nem uma rã Você vai embora Eu falo parece que caiu teu sinal de W lá Eu falo o parceiro o bagulho é louco Só pode ir então Porra meu parceiro eu falo que a rima matou o rebel Não aconteceu, tá trágica Desculpa falar que rima não é fácil de mágica Mano, cê fala de diazepam Pra mim, sua rima e sua boca mostra viciado em gramim Ó, sabe quem vai pra som? A rima não tem abandono Agora cê já deu enjoo Sua rima agora nem somo Só que você tá tentando e tá falando do freestyle Mano, fica lá no seu cantinho, é o que mais vale Ei, você tá viciado em gramim Pra minha rima cê usa e eu não falo nada Tá entendendo o que eu falo? O parceiro aqui no repente Falou de magia igual a truque de Messi Você tá um passo, eu tô cinco à frente Você tá cinco passo à frente Isso agora é um fraco Cinco passo à frente Todo avançado e caiu no buraco Ó, isso acontece com você Sua rima tá frouxa Falando que eu tô mulim Me fala o que que tem a boca roxa Fala parceiro Isso é verdade, o rima é em santa Cê quer que eu diga o que? Que isso é cante do vale Que é suco santa, suco fanta Vou falar no bagulho, é louco aqui Não, desaninho Falou que caiu no buraco, parceiro Mas hoje não, é domingo Não é domingo, pede cachimbo Cuidado que tá dourado Se o minotauro já vim chegar Agora você tá ferrado Sabe que domingo vem Sabe que agora o cachimbo já cai Sabe, cuidado com esse seu copo Se você cai sentado Sabe que vai dar trabalho Olha que vida Tá entendendo Você perde o bonde Eu tô bebendo Ele tá louco Você tá enxergando o copo aonde Tá entendendo Fala parceiro Agora eu tô aqui Desaninho Lá parceiro Na improvisada Te mata e cê leva Uma garrafada Só que eu não falei de copo Agora não vai ter neurose Só que eu não falo de copo Nessa eu não topo E agora eu percebo Cê quer uma dose Só que essa dose não vem Sabe que agora é melhor parar Porque agora já tem notícia de você Porque sabe Tá ameaçado pelo dono do bar Fechou Nossa, Sabuó Porque cê não contou pra gente Que cê tava sendo ameaçado Pelo dono do bar, cara Já paguei Vamos lá, minha família Tá hora de votar Por hoje quem começou Barulho pra você que gostou Das rima de Sabuó Barulho pra quem gostou Das rima de Refel Refel 1 a 0 E nada tá perdido Daquele jeito Verdinex, consegue aumentar o mic só um pouquinho Ae, se vocês estão animados Mandar a melhor vibe que cês puder Na moral, já é seta Tava pra chover Nem choveu Bagulho era pra acontecer Da melhor forma aqui, né não? Vamos que vamos então Mantém lá em cima Até o beat virar, por favor Anima Boa ordem Tux pibli Tux pibli E aí, ta boa Tuxem Tcific Vo Difere, bater. Deixe, ôbence a cultura. Como eu amo essa cultura. Grita híper, bater! Fíper, bater! Aonde você ama essa cultura. Como eu amo essa cultura. Grita híper, bater! Híper, bater! 3, 2, 1, que bom! Olha meu parceiro por aqui, cê desanima Falei que agora minha rima, ela se firma Tem que devia lá na adega Tua conta foi perdoada porque a adega patrocina Tá entendendo, tá? Fala que o bagulho da mãe todo não pode ficar nessa cima Fala meu parceiro, me desculpa Se ainda não deu, volta por cima Que a rima, nós te ensina Ei, olha o rebel O motício tava lá pro saco, mano Cê sabe que eu, mano, tua rima tava fona Eu te matou até nesse mitinho de confana Cafona, an, sanfona Poxa, parceiro, cê cai na lona Melhor tomar um de piroma Porque depois dessa band que você leva Se que vai entrar em coma Vou tomar um de piroma que me deu dor de cabeça A rima que você me disse E eu percebo que não importa o que aconteça Você vai tentar ganhar com as suas rimas de burrice Mas não melhor parar Porque agora não vai acompanhar Enquanto você tenta agora A senhorinha tá ligada ou se lamenta Hoje aqui se se aposenta, cê não sabe improvisar Já falaram que eu ganho com burrice Boa, meu parceiro, você entra no B.O. Mas burrice não é você, não sabe bastante É com o pouco que sabe, você faz o seu melhor Olha só, olha só, olha só Vou falando, peço assim Boa, meu parceiro, você tá ligado no fim Meu salário pra te ensinar assim Pra ensinar é assim Só que pra tentar, ó Eu concordo com o que cê disse Por isso que aqui eu não vou Contrariar o menor Faça o máximo que você pode Com o mínimo que você tem Vão dar risada se você parar Só que sorriso e amor no coração E o respeito pra quem tem Boa, meu parceiro, mas cuida mais do coração Tá entendendo que essa é pressa Porque meu salário é assim Mas saúde é o que interessa O resto não tem pressa Boa, meu parceiro, boa Boa, meu parceiro, bagunel muito logo, meu cruel É a nossa ativização da taracu É Venceram, 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 venceram Eita Não é de baixo, não é de baixo Eu não quero nem saber Bola em cima, caralho Bola em cima Bola em cima Vai virar lata de coca E hoje eu vim pra te abraçar Já mais doi Já mais doi Eu só parei pra respirar Depois de Paiambá Não sei calor Ele ficou feliz Porque ele acreditou Tá entendendo o pai Eu bato para cá Cê sabe meu parceiro Agora me faz o ar Bola meu parceiro Sabe que eu vim pra atacar Tá olhando pro céu Depois daqui cê vai falar Ele faz nota que ele amassa E eu percebo que perde a esperança Tá igualzinho os moleque na praça Tá amassando nota Que você tá apaixonado pelo lança Oh, só que não deu Mano, sabe que agora é melhor você pensar Tudo aquilo que você falou Suas ideias aqui mesmo Cê vai contrariar Eu sei de tudo que eu tenho Desse desempenho Que cê fala do seu treino E vai mandá-la improvisada Só que tudo isso é cantiga Agora aqui você não intriga Bom, acaba com essa briga Dessa sua rima manjada Você falou de lança E com o Fabiense é o ponto Ponta de lança Quando improvisado Essa sua rima que é manjada Tipo, a lata é reciclado Tá entendendo, passa Falou, pode ir para o seu estofo Não tô dizendo que cê não pode usar de novo Não tô dizendo que cê não pode usar de novo Só que agora fala de reciclar raciocínio Quero ver você não corta-se com alumínio Quero ver fazer um robô Só que aqui você roubou Porque você entrou em declínio Mano, quando cê pensou Bac Tá sabendo que você não aguenta o ataque Falou de lata Sua rima é barata E o que presta dela É quando tem do lacre Boa, meu parceiro Hoje você é amassado Falou de alumínio Mas eu tô em estilo fode Mavela vive Nunca vi um surfista tão prateado Tá entendendo, passa Tá muito louco Sabe que a rima que é brava O reféu tá rimando bem pouco Relaxa assim que morrer Só voa salva Eu nunca vi um cara prateado É mentira Isso que vale Ai, o Toninho Eu vejo o Fred Mercury prateado Começou a fazer freestyle Sabe aqui no caminho Semelhança você e o Fred Mercury prateado Os dois vezes é polvinho Foi demais, foi demais Então tá na hora da votação Certo, minha família? Por aqui, começou Barulho para você Gostou das rimas de Sabuó? Eita Barulho para quem gostou Das rimas de Refel Mais uma vez para confirmar Sabuó Redão Parece que deu o Sabuó Acerta com minha família Eu quero ver que tá aí Vira aí Vira aí Eita